Acho que hoje ficou claro a dificuldade que nós temos na finalização. Nós tivemos chances claras para os primeiros minutos do jogo, 15, 20 minutos, a equipe foi muito forte e ali poderia ter saído em vantagem. Acho que a equipe fez um primeiro tempo muito interessante, o suficiente para sair com a vantagem. E no último minuto, por algo que a gente não pode deixar acontecer, até porque sabemos que o adversário é forte na transição, foi uma situação dessa. A equipe não permitiu que o Atlético propusesse o jogo, como eles gostam, Atlético Mineiro, e isso é mérito, da maneira como nós nos impusemos no primeiro tempo. Mas a concentração é total, em relação aos últimos jogos, eu acho que essa atuação foi aquela mais próxima daquilo que a gente tem que fazer em relação ao futuro. É diferente, completamente diferente do jogo do Palmeiras e do jogo do Fluminense. Mas fica claro, as oportunidades que nós tivemos foram bem claras, não conseguimos concretizar, o adversário foi. E aí, aquilo que eu costumo falar sempre, tem uma coisa que é a eficácia. Mas não fomos eficazes, porque tivemos umas três ou quatro oportunidades ali que poderíamos ter concretizado e finalizado com o Engol, e não conseguimos transformar em Engol. Isso é eficácia, é algo que é difícil de se trabalhar também. Mas, em frente, é aquilo que nós temos que pensar. Isso aí tem que ficar bem claro, a situação com o Wellington já resolvemos nós internamente, no momento certo vamos externar publicamente. E do Jadson também já falei, o Jadson é um jogador que está parado há muito tempo, fez uma recuperação que temos que parabenizar os profissionais do clube e ao próprio Jadson. Agora ele tem que se readequar. As pessoas pensam que ele ia entrar, ele está parado há muito tempo, tem que se voltar a trabalhar com o grupo, como já voltou. Esses momentos são sempre complicados, a gente tem que gerir bastante o esforço dele, mas a curto prazo, assim, não há a menor chance de nós jogarmos fora todo o trabalho que foi feito com ele, tanto pelos profissionais quanto por ele próprio. Nós começamos a jogada por fora e depois vimos para dentro. Se nós pararmos para ver o corredor central, tínhamos muito espaço. E aí, na hora, tomada de decisão do adversário. Nós sabíamos, se quiséssemos desequilibrar nos momentos defensivos do atlético, do adversário, teríamos que ser primeiro por fora e depois aproveitar. Erramos, porque não aproveitamos. Muitas vezes o próprio Cittadini estava em boas condições de finalização, mas justamente porque nós conseguimos fazer o jogo por fora e não definimos a jogada da melhor maneira. Mas era essa a estratégia. Por fora que se criam as dificuldades por a maneira como o Atlético Mineiro defende. Nós vamos pensar jogo a jogo, né? Tem os nossos resultados, tem os adversários também. A nossa preocupação é conosco, sabemos que, por exemplo, se enfrenta um adversário como o Atlético Mineiro, a grande defesa, outra grande defesa que o Santos fez foi o pênalti, né? Mas, ou seja, no jogo, nos 90 minutos mais do tempo hoje, isso praticamente não foi exigido. Essa é uma realidade. E conseguir isso contra o Atlético significa algo. Mas nós temos que aproveitar aquilo, temos que ser eficazes, porque você traz o jogo a seu favor. Saindo na frente, nós tivemos oportunidades claras no primeiro tempo e logo nos 20 primeiros minutos de sair com a vantagem. Então, volto a frisar, nós temos que estar muito mais atentos e termos muito mais rigorosos na hora de definir as jogadas, porque elas estão aparecendo e se a gente deixa de fazer, o rival não deixa. Depende de como você analise. A equipe começou muito bem e fez um primeiro tempo muito bom e sofreu o gol no segundo tempo, até pela estratégia dos jogadores terem que buscar. Então, essa análise é uma análise simplista do que acontece. Só você entender que, a partir do momento que nós, no segundo tempo, começamos a esticar a nossa equipe, nós oferecemos a possibilidade do adversário fazer o jogo que mais interessa a ele, que é jogar entre linhas do adversário. Então, essa deve ser uma análise mais tática, e não porque nós perdemos, caímos de rendimento. Apenas alterou um pouco a estratégia, porque eles tinham que correr atrás do empate e depois tentaram fazer o gol, e aí facilitou, da maneira como nós nos expusemos, o tipo de jogo que o Atlético gosta e se sente confortável a fazer. A estratégia era deixar apenas o Richard, fazer o Lutz por dentro junto com o Ravanelli, e o Nicão e o Reinaldo por fora. Foi isso aí. Eu já falei aqui, acho que nós cometemos dois erros. Primeiro, a falta de eficácia, como disse. O segundo, quando aconteceu o lance do gol, é de nós proporcionarmos aquilo que o adversário gosta, que é essa transição é muito rápida e aguda e eficaz. E foi isso que aconteceu. Acho que esses foram os dois erros que nós cometemos. Agora, contra outros adversários, com outras características, a situação é outra, e vamos analisar após os jogos com esses próximos adversários. Não tem tranquilidade. A tranquilidade é no final da competição você atingir o objetivo que pretende. E a gente sabia que era a importância daqueles quatro jogos, das quatro vitórias, mas que nada estava definido. É que se cria esse... Aí é uma coisa... O que me dá tranquilidade é que nós temos aqui os pés no chão, nós que estamos a liderar a comissão técnica, sabemos exatamente essa situação. Naquele momento, já perspectivávamos que não poderíamos nos acomodar naquelas quatro vitórias. E, nesse momento, sabemos que temos jogos a seguir aí, que se conseguirmos de novo uma sequência de vitórias aí, três vitórias, certamente teremos a tranquilidade necessária para poder pensar em relação ao término da competição e ao futuro que tem a ver com a próxima temporada. Não é ano, porque nós vamos invadir o ano em 2021, passa a ser temporada. Não, não sei o que é ser insustentável na vida. Insustentável é a passividade que a gente está tratando, por exemplo, a pandemia. Tem algumas palavras que são usadas no futebol que eu acho absurdas, porque você vulgariza. Entendeu? Não tem... Nós temos a tranquilidade para poder obter as vitórias necessárias. Se jogarmos como jogamos hoje, provavelmente vamos ter muita chance de consegui-las. Então, esses são os velhos clichês do futebol. Tanto quando você está numa sequência de vitórias, quanto você não está. Aí vem os velhos clichês, as respostas normalmente são as mesmas. Não tem que ser assim. Cada momento é um momento diferente, circunstâncias diferentes. E saber fazer uma análise, contextualizar a análise. A questão não é perder para o Atlético Mineiro, que é ser vice-líder. A questão é perder um jogo em que nós tínhamos todas as condições, por aquilo que produzimos, de sair com um resultado bem interessante, que seria a vitória. Não conseguimos porque não fomos eficazes. Isso tem que ficar bastante claro, principalmente para nós próprios, em relação à análise interna que fizermos aí no início da próxima semana, junto com o grupo. E aí E aí